E é muito bom que o Brasil dê defeito, porque quando ele dá defeito é quando ele foge do que foi pré-estabelecido. Talvez por resiliência, apatia ou alienação, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar às mais diversas adversidades, ao ponto de elas fazerem parte do nosso cotidiano, tornando-se quase imperceptíveis. A gente se acostuma para não se ralar nas pereza para preservar a pele. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar se perde de si mesma. Disse a escritora Marina Colassanti em uma de suas crônicas. O cinema, assunto desse podcast, muitas vezes se mostra como um veículo de despertar para as opressões sociais e políticas. Filmes que retratam personagens que se rebelam contra um poder, seja um império, uma máquina ou monstros, causando nos espectadores verdadeiras catarses que os fazem, por um momento, repensar suas próprias vidas. Olá, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação do Sesc, e essa é a segunda temporada de Distópicos e Utópicos, programa de cinema do podcast do Sesc Pompeia. Aqui falamos sobre cinema, fim de mundos e começo de outros. Nessa segunda temporada, temos cineastas como convidados, e no episódio de hoje, temos o prazer de receber Cléber Mendonça Filho. Bem-vindo, Cléber. Muito obrigado. Obrigado por me convidar para essa conversa. É um prazer nosso. O Cléber Mendonça Filho nasceu em Recife, em 1968. Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, com um trabalho abrangente como crítico e programador. Foi responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco durante 18 anos, e escreveu para o Jornal do Comércio, no Recife e outros veículos, como a Revista Continente e Folha de São Paulo. Diretor artístico do Janela Internacional de Cinema do Recife e curador do Departamento de Cinema do Instituto Moreira Salles. Seus curtas-metragens, Vinil Verde, Eletrodoméstica, Recife Frio, entre outros, receberam mais de 100 prêmios no Brasil e no exterior. Sua primeira experiência no longa-metragem é o documentário crítico, realizado ao longo de nove anos. O Som ao Redor foi seu primeiro longa-metragem de ficção, exibido em mais de 100 festivais internacionais, lançado comercialmente em 14 países e vencedor de 32 prêmios. O filme foi o representante brasileiro no Oscar 2014 e considerado um dos 10 melhores filmes do ano pelo jornal The New York Times. Aquarius, seu segundo longa, teve uma carreira ainda mais prestigiosa, estreando na competição do Festival de Cannes e distribuído em mais de 100 países. Ganhou 51 prêmios em festivais. Em 2018, dirigiu o longa Bacurau, com o Juliano Dornelis, que estreou na competição do Festival de Cannes em maio de 2019 e ganhou o prêmio do júri. Kleber, a partir da sua bio, agora que eu falei, dá pra perceber que você tem uma relação com o Festival de Cannes muito próxima, né? Até esse ano você foi jurado. Como se deu essa sua história em Cannes? Você pode falar pra gente? A história em Cannes, eu diria que vem em duas partes bem distintas, porque quando você vai ao Festival de Cannes, você pode ter 100 versões completamente diferentes do mesmo Festival de Cannes. Eu comecei a Cannes em 1999 como crítico, jovem crítico, escrevendo para o Jornal do Comércio do Recife. E foi um projeto junto com a Aliança Francesa do Recife, através de Carole Cipion, grande, grande pessoa. E aí eu comecei a fazer a cobertura do Festival de Cannes, que pra mim sempre foi uma coisa muito distante, né? Como brasileiro, o Festival de Cannes faz parte da história do cinema, e era aquela coisa na Europa, distante, na França. E aí, de repente, eu tava cobrindo o festival. E a primeira vez foi em 1999, quando o Rosetta dos Irmãos da Ardennes ganhou a Palma de Ouro. E eu continuei indo. Eu fui em 2000, fui até... Na verdade, continuo indo. O que aconteceu foi que houve uma troca de percepção, de função do Festival de Cannes, porque eu, claro, fazia esse trabalho de cobertura, que sempre me pareceu muito instigante, né? A ideia de estar em Cannes e ter aquela voracidade de ver em duas semanas... Acho que a minha média era 39, mas teve anos que eu vi 44 filmes. Às vezes, 5 ou 6 por dia, dependendo do dia. É, eu tava fazendo as contas aqui, né? Dá uns 4 ou 5 filmes por dia. Sim. Era um safari muito... Muito louco. E eu escrevia muito, né? Eu gostava muito. E eu tinha um retorno muito grande do público leitor, que acompanhava a minha cobertura. Então, era algo muito instigante. E eu tinha energia pra fazer aquilo. Só que eu nunca deixei de fazer meus filmes, né? Eu fazia curtas-metragens já nos anos 90. Entrei pela década de 2000 fazendo meus filmes. E uma vez, em abril de 2005, eu lembro que eu acordei e chequei o e-mail, né? No computador. Naquela época, os telefones não tinham e-mail. E chegou um e-mail da quinzena dos realizadores, a Kanzander, realizador, com o convite pra exibir o Vinyl Verde, que é o curta-metragem que eu fiz, em 2004. Foi um momento muito importante pra mim, porque o Vinyl Verde era um filme muito pessoal. E depois eu descobri que eles viram um festival na Finlândia. E foi nesse festival que eles, sei lá, se apaixonaram pelo filme e decidiram convidar pra quinzena dos realizadores do Festival de Kahn. Então foi minha primeira experiência. Não só eu tava cobrindo o festival no verano, mas eu fui exibir meu filme lá na quinzena, na parte dos curtas. E aí, pra encurtar a história, em 2010 eu deixei a crítica, porque eu já tinha chegado num tipo de saturação. Eu realmente, durante 13 anos, eu trabalhei com muita energia e é como se eu chegasse quase num burnout. Eu tinha cansado, eu tava muito cansado de ter opinião, de ter que ter uma opinião, de escrever o tempo todo sobre filmes. E quando eu deixei, eu parei na sexta-feira e no sábado de manhã eu já tava na preparação da produção do Som ao Redor, em 2010. Então eu realmente larguei de uma coisa e peguei em outra coisa, que foi o meu filme, o Som ao Redor. E aí eu fiz o Som ao Redor em 2010, lançado em 2012, e depois Aquarius, filmado em 2015, lançado em 2016. e o Bacurau. E o Som ao Redor teve uma carreira muito forte internacionalmente, estreou em Rotterdam, chamou a atenção na França. O Caillé do Cinema fez uma matéria em Rotterdam, o filme foi muito bem lançado na França. Então, eu acho que existia uma expectativa em relação ao segundo filme. E sendo também uma coprodução francesa, nós exibimos pra Cannes e foi Aquarius que entrou na competição. E o Bacurau, eles também levaram pra competição. Então, essa relação com Cannes, ela acontece como crítico. Eu vi muitos filmes que depois eu levei pro cinema da Fundação, pro Jornal Internacional de Cinema, como curador e programador. e finalmente como realizador. Eu já tive três filmes em Cannes e a minha experiência com o festival é muito forte, muito pessoal mesmo. E esse ano como júri, né? Imagino que é um outro olhar ainda sobre o próprio festival. Exatamente. Porque durante muitos anos, e quem conhece o Festival de Cannes, ele é um festival muito cheio de protocolos. Se você é crítico, você sabe exatamente o seu lugar, fisicamente, geograficamente dentro do festival. se você vai com o filme, a geografia é completamente diferente. E agora, como júri, eu conheci ainda outras áreas do festival que nunca eu imaginava que existiam. São realmente bastidores e corredores especiais que foram, inclusive, desenhados para o festival e para o trabalho quando existe um grupo de pessoas que são júris. Então, é um festival muito particular em relação aos protocolos e os rituais. Então, de fato, essa experiência agora foi muito forte como parte do júri. O júri do Spike Lee, ainda mais. Eu não sei se você pode falar sobre aí o prêmio, a Palma de Ouro. Você concordou com o prêmio para o Titani, o filme que ganhou? Foi uma Palma de Ouro que o júri em grande parte concordou. Eu fui uma das pessoas que concordou também, que gosto dessa Palma de Ouro. Eu acho que é uma Palma de Ouro do século XXI. É uma Palma de Ouro para um filme de gênero. Eu sou um grande defensor do cinema de gênero. Eu acho que esse é um filme que é muito áspero de uma certa forma, mas na verdade ele esconde uma delicadeza muito grande, particularmente em relação ao final. E é um filme que todos nós discutimos de maneira muito apaixonada e ficou muito claro em algum momento que esse filme seria a Palma de Ouro. E eu achei... Uhul! Achei incrível. Você falou de gênero, eu não vi ainda o filme, mas pelo que eu já li dele, ele tem uma pegada forte distópica, a ficção científica, que é o tema do nosso podcast. E você falando, na verdade, agora dos seus cursos, seus trabalhos, eu fui percebendo que também é um universo que você trabalha, um pouco no vinil verde, o Recife Frio bastante, o Bacurau. Então, assim, eu acredito que você curta esse tipo de ficção distópica no cinema. E eu queria saber se você tem filmes favoritos dentro desse gênero. Se você tem os seus que te agradam, ou mais? Sim, eu tenho. Eu tenho uma atração muito grande. Na verdade, eu amo o cinema como um retrato artístico do mundo onde a gente vive. eu não tenho nada contra, claro, um filme que seja 100% realista e que, por exemplo, um filme que se passe em São Paulo e que seja São Paulo exatamente como a gente conhece São Paulo. Como talvez eu e você poderíamos concordar, ok, isso aqui é São Paulo. Eu não tenho nenhum problema com um filme assim. Por exemplo, existe um grande filme de São Paulo chamado São Paulo S.A., que é um retrato histórico do Sérgio Persson que me parece perfeito em relação à cidade de São Paulo, ao desenvolvimento da cidade de São Paulo, a ideia toda da economia em São Paulo e daquele personagem perdido e da Volkswagen. É um filme que eu amo muito e que eu acho que o toque especial dele é o próprio olhar do Persson que é um grande cineasta que fez um belo filme. Então, me chame para ver um filme como São Paulo S.A., não tenho nenhum problema com isso. Você pode também fazer um retrato de São Paulo que é tão artístico quanto de Persson, mas que ele começa a borrar um pouco as linhas realistas da cidade. Isso significa que a base é realista, mas a sombra que você está fazendo começa a ficar um pouco mais cabelurda, talvez. Você pode, talvez, pensar em as boas maneiras da Juliana e do Marco, por exemplo. É um filme de lobisomem. Desculpa, um pouco o trabalho deles, né? O trabalho deles é isso, o trabalho a cansa. Também é isso, os curtas-metragens. Então, você tem um retrato que a base é realista, mas a sombra começa a ficar um pouco mais alongada. Uou, aquela sombra ali está um pouco estranha, porque não está batendo com a sombra da mulher ou do cara. E isso eu acho fascinante também. Eu acharia menos interessante deixar uma câmera ligada 24 horas, uma câmera de segurança, porque é apenas uma câmera de segurança filmando uma padaria, uma rua, um beco, que poderia, inclusive, ter seus momentos de grande interesse. mais a realidade pura e simples, ela talvez seja um pouco menos interessante do que a realidade vista através de um olhar específico do cinema, que pode ser de um cineasta, de uma realizadora, que pode ser do Persson, pode ser, por exemplo, o Cronenberg, que fala muito sobre corpo e sobre carne, essas coisas que fazem a gente ser o que a gente é. A gente é carne, ou seja, a base dele é realista, mas ele começa a exagerar nas tintas de uma maneira maravilhosa e aí você tem, você passa a ter um retrato, por exemplo, do que significa a televisão nas nossas vidas, em videodrome, por exemplo. Então, eu acho que eu me interessei muito por isso, para fazer isso, pelo menos é o que eu acho que eu faço nos meus filmes, a partir de outros filmes. um filme, por exemplo, que foi muito importante para mim é o Mad Max 1 e 2, que eu vi adolescente e que tiveram um impacto gigantesco porque, na verdade, eles falam do futuro, quando tudo foi, a vaca foi para o brejo e os dois filmes são compostos por pedaços do mundo, do que sobrou do mundo, particularmente da parte industrializada do mundo. Então, os carros, eles são carros que já foram adaptados a partir de pedaços e peças de outros carros e eles estão fazendo aquilo funcionar ainda, mas de uma maneira completamente, uma caricatura da sociedade do consumo. Essa é uma ideia muito boa. É uma ideia que está lá e que não é importante para o filme. Você vê o filme como um filme de ação e está tudo certo. Mas se você parar para entender por que aqueles carros são daquele jeito e por que as pessoas se vestem daquele jeito, eu acho que o filme ganha um valor, um interesse muito grande. Só para dar um exemplo. E é um tipo de ficção Mad Max que é muito interessante porque ela não pensa o futuro como algo progressivo, como uma evolução. Talvez o futuro seja isso, a gente voltar em muitas questões sociais, muitas questões tecnológicas. O Brasil é um grande exemplo disso. A gente na primeira temporada falou um pouco sobre isso com outros convidados que são essas ficções onde a tecnologia avança mas a sociedade volta a ser um feudo. As pessoas não se conversam, as relações voltam a ser muito mais conservadoras. Tem muitas ficções que trabalham dentro desse aspecto e acho que o Mad Max é uma delas. A gente vai bater um papo agora com o Kleber sobre os dois longas dele que é o Som ao Redor de 2013 e o Bacurau de 2019. Começando com o Som ao Redor vamos ouvir a sinopse. O Som ao Redor rodou o mundo e ganhou diversos prêmios. O filme todo se passa numa rua de classe média do Recife menos um momento que acontece também no Engenho de Açúcar. A gente acompanha a vida dos moradores dessa rua quando uma empresa de segurança particular oferece os seus serviços a fim de trazer paz aos moradores. Para alguns deles a presença desses guardas vai criar mais tensão do que alívio. Esse foi Júlio Pompeu técnico de programação da unidade. Kleber, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de criação do Som ao Redor. No finalzinho, quando a gente estava aqui escrevendo o roteiro para conversar com você, a gente teve um dado que a gente não sabia que começou um pouco essa ideia do Som ao Redor de uma empresa que você trabalhava. Se você puder falar um pouco sobre esse ponto, esse fato mesmo. São muitas ideias e momentos que te levam a fazer um filme, a escrever um livro. Você passa anos pensando em coisas. Mas uma coisa muito importante que eu já falei, eu falei poucas vezes, mas eu falei algumas vezes, não falei muitas não. Vou falar aqui de novo que é o... Eu trabalhava numa empresa, eu acho que isso fala muito sobre Pernambuco, especialmente. Pernambuco é um lugar que eu acho fascinante porque... E que sorte, de certa forma, que eu nasci e fui criado em Pernambuco porque é uma fonte constante de conflitos e é muito contraditório. As contradições de Pernambuco são extremamente dramáticas. por um lado é um Estado incrivelmente conservador e atrasado e talvez por isso e talvez por ter sido fruto de uma monocultura, que é a monocultura da cana-de-açúcar, isso vem de séculos já, desde o século 16, 17. Talvez por isso existe um lado que se desenvolveu em Pernambuco que é um lado muito contestador e muito crítico em relação ao que o próprio Estado é. Então, você tem, de um lado, esse conservadorismo, esse atraso, atraso mesmo de ideias e, do outro lado, você tem o elixir, você tem o antídoto para isso, que é a expressão artística, que é um próprio pensamento político que existe e que é histórico em Pernambuco. as artes plásticas, a literatura, o cinema, a música. E esse pensamento, claro, ele me interessa, me interessa muito porque eu cresci dentro desse pensamento, eu cresci dentro de gente que tinha ideias muito, muito particulares e muito corretas, que me pareciam muito certas as ideias, de questionar por que isso é desse jeito. Então, isso é a base do que eu vou contar porque eu trabalhava numa empresa, uma empresa moderna, uma empresa como qualquer empresa no mundo e não obstante o fato da empresa ter computadores e faxes e equipamentos como qualquer lugar condicionado e por aí vai, a forma como as relações se davam entre chefia e empregados era, eu falei isso numa vez, amigos e colegas concordaram, parecia que a gente trabalhava num engenho de cana, a gente estava lá cortando cana e a chefia tratava a gente como se nós fôssemos cortadores de cana. Agora, veja bem a maneira como eu estou falando isso, já parece que o tratamento dado no engenho de cana é uma coisa que já parece ter sido normalizada, ela não deveria nunca ser normalizada, mas todo mundo sabe que você dirige 25 minutos para fora do Recife, você está de volta no feudalismo, porque é assim que os trabalhadores são tratados, eles são tratados ainda assim, dessa forma, e famílias inteiras trabalham e vivem dentro do engenho de cana, em casinhas feitas dentro daquele feudo. Então, foi assim que surgiu a ideia de trabalhar o som ao redor. E eu perguntava para os amigos o que você acha de um filme, de uma história que se passa numa rua moderna na Zona Sul, em Boa Viagem, mas o filme não vai te falar isso, não vai ter um letreiro, não vai te dizer isso, mas na verdade a lógica dessa rua é a de engenho de cana. Tem o senhor de engenho que mora na Casa Grande, que seria uma cobertura em cima de um prédio alto, tem os jagunços, o capitão do mato, os capangas dele, tem as pessoas que trabalham na rua, ele é dono de toda a rua porque ele trabalha com imóveis e claro que eu gostava da ideia, a reação dos amigos era muito boa e eu escrevi o filme exatamente assim, nunca, jamais, estabelecendo isso no filme, isso não é discutido no filme, mas se você parar para pensar é exatamente isso que o filme é. A beleza do filme é justamente parece que tem uma iminência de uma violência que pode acontecer a qualquer momento, eu lembro da primeira vez que eu assisti, você fica tenso porque você acha que em algum momento vai explodir uma violência e que aquilo é só uma, você só fica com essa impressão e você começa a perceber que essa sensação vem do nosso cotidiano, a gente está acostumado a achar que a violência pode acontecer a qualquer momento, que você pode sofrer um assalto na rua ou quando a polícia passa, a gente vive nisso, acho que tem até uma leitura que você fez sobre o som redor que eu achei interessante, que a gente tem essa leitura por causa do nosso treinamento de Brasil, a gente está um pouco acostumado a essa tensão eterna. o nosso treinamento de Brasil alimenta muitas das das reações e das sensações em torno do filme, isso significa que dependendo de onde o filme passe no mundo, o filme pode parecer cristalino ou pode parecer totalmente turvo, dependendo da sociedade onde o filme passa, embora seja um filme bem universal. Aproveitando que você estava falando sobre isso, agora eu fiquei curioso, como que esse filme foi recebido em outros países, porque eu acredito que em outros lugares essa sensação que é nosso, esse treinamento Brasil não exista, como que foi recebido em outros países? Muito bem recebido, eu sempre achei que era um filme quase paroquial, local, regional, mas na verdade muito universal, eu fui convencido disso, é claro que eu sempre brinco que de Roterdã a Nova York e Cidade do México cada lugar parece estar um pouco mais próximo, talvez Nova York é mais próximo do que Roterdã, Cidade do México mais próximo do que Nova York, Rio e São Paulo mais próximo do que Cidade do México, mas Recife é mais próximo do que Rio, então o filme ele é cada vez mais evidente e cristalino quando ele se aproxima do lugar onde ele foi feito, mas isso não significa que em Sydney, na Austrália, onde ele passou e eu estava lá, que ele não tenha arrancado reações muito passionais de um público com relatos de problema com cachorro, ao medo de alguém que mora num bairro que todo mundo diz que é seguro, mas que aquela pessoa que estava falando para mim não achava seguro, são muitas questões eu acho que o filme terminou viajando muito bem por falar de questões que são universais, medo, por exemplo, insegurança, a vida em sociedade. E você, voltando até uma coisa que a gente começou a conversa falando de gêneros, que você falou que gosta muito do cinema de gênero, eu vi que tem algumas, na verdade, pesquisando, eu vi pessoas falando que há referências ao filme Halloween, no som ao redor, um pouco que diz respeito aos enquadramentos, esses enquadramentos que pegam janelas, que pegam grades, ou a rua que é deserta, aí eu acho que a leitura, depois que eu soube disso, é que é isso, é um filme de terror, o som ao redor seria um filme de terror só com sobreviventes, só com, um pouco como essa sensação, esse mau história contemporâneo, ainda somos sobreviventes desse filme de terror. Uma coisa que acontece quando, acho que acontece com todos nós, se você quer fazer um filme, você precisa trazer para junto de você os filmes que te mostram que o que você quer fazer é viável, é realizável. Eu lembro muito da vez que eu fui ver Os Caçadores da Arca Perdida com a minha mãe, eu tinha 13 anos, quando foi lançado, e eu amei o filme, eu e minha mãe, a gente teve uma sessão inesquecível daquele filme, mas aquele filme não foi um filme que me fez querer fazer filmes, ele talvez tenha aumentado a minha energia em relação ao cinema, mas ele não, ah, eu quero fazer, é isso que eu quero fazer quando crescer, não, porque era muito muito fora da minha da minha caixa, era muito, era um caminhão muito grande, era muita areia, porque é um filme caríssimo, espetacular e gigante, mas quando eu vi o Halloween, acho que dois anos depois, já com 14 ou 15 anos, aquele filme me deu vontade de fazer cinema, porque eu olhava para o filme, achava tudo muito bem feito e muito cinema, muito cinematográfico, mas era muito, a escala me parecia correta, ok, tem algumas casas, tem uma rua, tem umas quatro amigas, tem um cara com uma máscara e uma faca, escuro, claro, escada, escada, janela, porta, tudo isso é muito interessante, e tudo isso é muito simples, claro que não é simples porque tenta fazer um Halloween daquele jeito não é simples, o cara sabe onde botar a câmera, o fotógrafo dele é maravilhoso, mas aquele filme me disse, ok, talvez eu possa fazer algo assim, não estou falando que eu queria fazer Halloween 2, o som ao redor é muito Halloween, mas não é Halloween, não tem um assassino, não é Halloween, é outra coisa, é o meu filme, então você traz para você as músicas, os livros, as ideias, os amigos, as pessoas que você ama, que você admira, os filmes que te ajudam a entender como é que você vai fazer o que você quer fazer, entendeu? Então é muito isso, assim, o cinema ele vem de afinidades, afinidades de imagem, de ideia, de escala, e sendo um cineasta e um realizador brasileiro e fora do chamado eixo industrial Rio-São Paulo, eu queria fazer um filme que fosse muito bom, mas que fosse na escala certa, não podia me perder numa, sabe, numa punheta gigante, cara, não, o filme tem a escala certa, certa, eu fiz na minha rua, uma das locações a minha casa, aliás, nunca mais usar a minha casa num filme. Eu imaginei isso, eu sabia desse assunto. Mas todo mundo faz isso, todo mundo cai nessa, todo mundo talvez até precise fazer isso, eu não vou desmerecer se alguém chegar pra mim, ah, vou filmar na minha casa, eu acho que você precisa filmar na sua casa, pra nunca mais você querer filmar na sua casa. Vai lá e me conta depois. Então a escala tinha que ser certa, porque tendo a escala certa, ele seria um filme, tudo dando certo, um filme forte, e é isso que eu acho que ele é. Uma das nossas entrevistadas nessa temporada foi a Ana Muelaerte, e eu fiz uma pergunta pra ela, que cabe também pra você, que tanto o Som Ao Redor como o Que Horas Ela Volta, o filme dela, a gente falou hoje do Marcos Dutri e da Juliana Rojas, que o Trabalhar Cansa, são filmes que surgiram meio num mesmo período e que tem essa temática do que a gente já tinha falado agora na nossa conversa, que é esse cotidiano da desigualdade, a gente só percebe essa violência da desigualdade da nossa vida no cotidiano desses personagens que esses filmes têm, que esses três filmes que eu citei agora têm. e eles surgiram meio nesse mesmo período, 2010 a 2014, assim. A que você atribui isso? Você acha que há um motivo pra essas temáticas começarem a aparecer nesses filmes desse período? Eu acho que vem com uma nova geração, meio mal quase eu estar falando nova geração, já tenho três filmes, tenho 52 anos, mas eu comecei a pensar no seu ao redor há 15 anos, 15 anos atrás, né? A Ana, eu acho que começou a pensar no que horas ela volta há 20 anos atrás. E eu acho que essa geração, ela começou a olhar para outros lugares que o senhor brasileiro antes não estava, não estava olhando, né? E eu acho que o Brasil é fruto das suas tensões, o Brasil parece estar sempre voltando à estaca zero ou à estaca menos três, como eu acho que é o que a gente está vendo nesse momento. Depois que ele parece que está avançando, ele volta, e ele volta por causa dessas tensões. As tensões, elas vêm de quem tem o poder ou quem acha que tem o poder, acreditando piamente que precisa controlar esse poder para que ninguém mais tenha o poder. Então, para mim, é muito natural que os filmes sejam sobre isso. Aquários é sobre isso, a mulher está lá, aliás, não é uma mulher pobre, é uma mulher, tipo, burguesa, está lá na dela e aí chegam os caras que já fizeram um plano para aquele lugar, um plano de negócio, já tem um produto na cabeça deles, esqueceram de falar com ela, quer dizer, vem falando com ela, mas não consideraram que ela está lá ainda. Já contaram que ela vai aceitar, né? Já contaram que ela vai aceitar, já contaram que ela vai sair e isso é o que acontece no nosso país. Não tem muito diálogo, é o uso do poder e aí tem um problema quando a pessoa não faz o que se espera, né? É um pouco como o cara que te liga para vender internet, plano de celular e você diz não obrigada, não obrigada, não mais, eu vou desligar, isso não está, eles contam essa possibilidade, mas a pessoa não quer que você desligue. Então, eu acho que se você olha para esses detalhes da vida em sociedade, eu acho que você tem sempre um filme tenso, um drama na sua mão, porque é assim que funciona a sociedade. o drama do filme Indiana é um drama maravilhoso, porque o país ele foi feito, foi organizado para vender educação, né? Isso, para muita gente, isso é o normal. Não, nem cogite uma outra coisa, educação, claro, eu vou pagar pela educação, porque eu posso, né? E meus filhos vão para a escola de gente direita, não vão para a escola de gente pobre, e aí você tem uma mulher, uma garota que teve um professor muito bom e ela, obviamente, é uma garota muito inteligente e ela quebra a moldura, ela quebra o modelo, né? E onde é que ela quebra esse modelo? Na cidade de São Paulo, numa casa extremamente burguesa de pessoas bem ricas que tem filhos, é um filho da mesma idade e ela quebra o modelo de uma maneira muito dramática, porque as pessoas não estavam esperando ela quebrar o modelo pelo simples fato de ela ser uma pessoa que é a filha da empregada. Essas três palavras na cultura brasileira significam muita coisa, né? Não é só filha da empregada, filha da empregada significa muita coisa no Brasil. É uma expressão, são três palavras muito ricas em significado, é muito potente essa frase, filha da empregada, dependendo de quem usa, como usa e quando usa. Então, é um drama maravilhoso, é uma grande tensão que ela explora naquele filme, que é exatamente quando o Brasil dá defeito, e é muito bom que o Brasil dê defeito, porque quando ele dá defeito é quando ele foge do que foi pré-estabelecido. Lula ter virado um presidente durante dois mandatos, nordestino, faltando um dedo metalúrgico, isso quebra completamente as expectativas, porque o normal, o certo, entre aspas, é alguém como Aécio Neves, que vem de uma dinastia política que é branco, que é do sudeste, que é de Minas Gerais, enfim, isso é o normal de chegar lá, e nem lá ele chegou. Então, toda vez que o Brasil nega o que foi, o que está no roteiro dele, eu acho que a gente tem uma história bem interessante, e todos nós, eu acho que cabe a gente quebrar essas molduras que estão espalhadas em todo o país, eu, você, quem está ouvindo, quebrar as expectativas. Eu sempre, eu não falo muito disso, não, já falo, meus amigos sabem da história, em 2000, eu era crítico do Jornal do Comércio e fui chamado para ir numa junket de um filme americano, um filme da DreamWorks, e eu chego no Copacabana Palace e me apresento, meu nome é Cléber Mendonça, sou do Jornal do Comércio, eu vim para a entrevista com o Jeffrey Katzenberg, que era o chefão da DreamWorks, e com o Jeff Goldberg também. E aí a pessoa que me recebeu, que eram duas pessoas muito simpáticas de São Paulo, com o Tayari, uma delas falou assim, ah, você vai precisar de tradução, não, eu falo inglês. Aí ela falou, pô, bacana, o pessoal de Recife falando inglês. Aí, tipo, eu quebrei a expectativa, é muito bom você quebrar a expectativa. E aí eu falei, eu não entendi a sua piada, você pode me explicar, se não, Cléber, me desculpa, totalmente sem graça a minha piada, eu não sei nem porque eu falei. Foi uma coisa, né, meio baixos traumas, beleza, bola para frente. A gente tem que quebrar as expectativas no Brasil, acho que esses filmes, essas histórias muito brasileiras, se você olhar direitinho para a sociedade, você vai quebrar, você vai olhar onde é que as expectativas estão quebradas. Muitos anos atrás, eu também estava em Cannes e vi Cidade de Deus, que é um filme que, eu tenho muita coisa para se admirar em Cidade de Deus, mas, o ponto principal do filme é que ele não quebra expectativas, ele pode quebrar expectativas técnicas, dramáticas, eu acho que ele é um filme que funciona muito bem nesse sentido. Mas quando ele separa, ele isola da sociedade todos aqueles personagens incríveis, aqueles meninos, adolescentes, aqueles adultos, aquelas pessoas incríveis da história Cidade de Deus, separa eles da sociedade e coloca naquele universo que é um universo completamente destacado da vida na cidade, não tem a interação, o Brasil é a interação, o Brasil não é aquela separação, então, para mim, esse é o problema com Cidade de Deus. E eu escrevi isso na época. Falei com o Fernando Meirelles e Katia Nund, com eles pessoalmente, sobre isso, em Cannes. Então, quando você vê as interações, você gera mais tensão, porque a tensão já existe, não é que você está gerando tensão, você está só mostrando a tensão que ela existe. Mas falando em tensão, vamos para o próximo filme, que é Bacurau, vamos ouvir a sinopse. Esse filme foi um imenso sucesso em 2019, ganhou prêmio em Cannes e tudo. Basicamente, é sobre Bacurau, um pequeno povoado no sertão brasileiro. Os moradores do povoado começam a perceber coisas estranhas na região. Drones que passeiam pelos céus, um casal de estrangeiros que chega à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, os moradores chegam à conclusão de que estão sendo atacados e resolvem, coletivamente, se rebelar. Kleber, voltando novamente a falar sobre gênero, uma leitura muito pessoal, quando eu vi Bacurau, me vem a ideia de ficção científica muito forte em alguns aspectos, muito nesse lugar da invasão, mas eu não tinha visto, quando eu vi, o Recife Frio, que eu sou curta. e que aí, quando eu vi, eu falei, nossa, talvez essa leitura seja possível, de ter esses elementos de ficção científica. Tem mesmo, como é essa relação com Bacurau dentro desse gênero? Eu acho que tem. Inclusive, é muito liberador quando você está escrevendo o roteiro e você começa a identificar possibilidades verdadeiras de ir para esse lado porque você começa a tirar as amarras, as amarras de um realismo, de você estar muito próximo da realidade imediata. O Sol Redor e Aquários são filmes que se passam na realidade imediata. o que borra os dois filmes em direção ao cinema é exatamente floreios de linguagem e ideias que fazem parte do roteiro. Por exemplo, se uma garota de 10 anos tem um pesadelo, como no Sol Redor, é claro que a gente cruza a fronteira e vai no cinema de gênero porque um pesadelo é um filme de horror, é uma cena de um filme de horror. Se em Aquários Clara não lembra se fechou a porta da frente e ela está insone e ela se levanta para fechar a porta da frente e ela imagina que talvez ela não tenha fechado, você entra na possibilidade de estar flertando com o cinema de horror. Se ela recebe a visita de uma mulher que trabalhou na casa dela muitos e muitos e muitos anos atrás e a mulher tem uma mensagem para ela. É claro que você entra num filme de horror, mas em Bacurau quando você diz assim daqui a alguns anos você já está é o que eu sempre falo é um efeito especial maravilhoso e muito barato. Basta digitar na finalização do filme e aparece na tela daqui a alguns anos e o espectador imediatamente já está em um outro plano já está em uma outra dimensão de realidade. muito de Bacurau vem de uma realidade de uma história que a gente conhece muito bem que é a história do sertão o jeito de ser do sertão o jeito das pessoas a sofisticação daquelas pessoas e também mais uma vez um desejo muito grande que eu e Juliano tivemos e tínhamos sempre de negar essas expectativas que o próprio Brasil estabeleceu para o Nordeste e para o sertão. muita gente acha que o sertão é atrasado que o sertão é é claro o sertão tem muitos lugares de pobreza no sertão mas nunca de pobreza cultural nem espiritual então a gente nunca teria nunca faria um filme com esse olhar pasteurizado que a televisão brasileira o jornalismo brasileiro aplicam ao Nordeste e ao sertão o filme seria exatamente o sertão e a gente não está viajando a gente não está imaginando coisa a gente não está fantasiando e quem sabe quem conhece o sertão viu o filme e ficou profundamente tocado é a reação geral em relação à forma como a gente retrata o sertão inclusive do ponto de vista racial é o sertão vou até adiantar você colocou isso vou até adiantar uma pergunta que eu ia fazer no final você falou da reação das pessoas quando vem em Bacurau é uma catarse coletiva pelo menos da sessão que eu vi de conversar com pessoas quando você e o Juliano estavam trabalhando esse material acredito que talvez tinha um vislumbre disso mas vocês imaginavam que ia ser dessa maneira a reação do público com essa história nós não desenhamos o filme para ser uma uma catarse histórica no cinema nunca nós desenvolvemos uma história onde há uma reação ao meu ver muito crível com o uso de violência que ninguém ali parece inclusive gostar a comunidade parece no final do filme você tem a sensação de que eles não estão muito bem com o que aconteceu isso para mim era muito importante o filme poderia ter acabado em outras mãos eu sempre brinco eu falei algumas vezes o final do retorno do Jedi onde todos os ursinhos estão pulando dançando soltando fogos e fazendo churrasco nunca seria esse o caso em Bacurau o que acontece no final do filme eles acabaram de passar por uma situação terrível onde eles tiveram que fazer o que eles fizeram e esse é o final do filme e eu acho que tem uma tristeza muito grande que está embutida no alívio dramático de ver que eles reagiram contra aqueles nazifascistas ali que vieram fazer o que eles vieram fazer a gente não achou que ia chegar ao nível de catarse que chegou não é claro que mesmo no roteiro eu lembro de um amigo estar em casa sabe chamou um amigo para ver o roteiro a vida continua aqui a gente fazendo as coisas e ele fica lá na rede lendo o roteiro e aí eu lembro que quando ele chegou na cena da cabana de Damiano quando a primeira reação que Damiano usa um bacamate para reagir eu lembro que ele lá na rede fez o que foi onde é que você está não ele acabou de atirar no cara com um bacamate aí eu tem potencial para ser algo bem poderoso se a gente fizer essa cena bem se ela for bem filmada aliás eu citei aqui o Recife Frio para quem está assistindo é um curta do Kleber que a história basicamente é o Recife começa a ter uma mudança climática brusca e ele fica em uma cidade gelada de seção térmica não lembro se chega a nevar os que não nevam mas assim de pessoas andarem de agasalho enfim e aí o filme é meio um falso documentário falando do que muda na cidade quando isso acontece eu acho que você sabe Kleber onde dá para assistir o Recife Frio atualmente? está no Youtube no Vimeo ele é muito visto lá para quem puder assistir é o ponto de tensão um dos pontos de tensão do Recife Frio dessa coisa da tensão de como o Brasil foi montado e quando você nega isso quando você vai ao contrário é que ele é narrado por um argentino então acho que a TV brasileira ela é muito mansa as matérias em geral na televisão brasileira é tudo muito lindo é tudo muito bacana é tudo muito esse tipo de programa que o filme imita que faz uma sátira a gente colocou um programa argentino então você tem o seu vizinho falando entre eles sobre você e isso é uma ideia que eu gosto porque quando você vê o filme o Recife Frio é como se você não era para você estar vendo esse filme esse filme era da TV argentina só que ela está falando dessa cidade do Recife que é no nordeste do Brasil então esse é um dos pontos um dos vários pontos de tensão de negação do que o Brasil geralmente oferece e um quase spoiler quem viu Bacurau e viu a participação da Lia de Itamaracá não faz ideia do que a participação dela no Recife Frio que é sensacional é sensacional eu não gosto muito você estava até comentando uma questão do filme que eu só me atentei no seu comentário que é o modo como a população de Bacurau ela fica abalada com o que aconteceu não é algo fácil para elas tudo aquilo que aconteceu e o que eu tinha me atentado eu queria saber se talvez haja alguma relação ou não é que no ataque da população que parte daquele museu as armas eles pegam no museu e aí eu fiquei pensando nessa relação de arma no museu se aquilo está como uma lembrança de alguma coisa ou como uma relíquia mesmo de algo que não se usa mais e aí quando você coloca aí dessa reação da população que ela fica triste eu pensei se teria algo a ver nesse sentido as armas no museu foi fruto da nossa relutância de não fazer da comunidade de Bacurau porque por exemplo o Bacurau em outras mãos desde o início poderíamos estabelecer que eles todos andam armados mas não era essa comunidade que a gente queria a gente queria uma comunidade que que é fruto de muita dureza e muita história e que ao longo da história talvez tenha aprendido que que algumas coisas são realmente muito importantes então a comunidade ter as armas guardadas no museu é onde na verdade eu acho que as armas deveriam ser guardadas na minha vida inteira eu peguei uma vez numa pistola que estava descarregada peguei assim na mão e falei para a pessoa uau bem pesado e devolvi então armas não fazem não fazem parte da minha vida é possível viver a vida inteira sem pegar em nenhuma arma e eu acho que essa era uma das ideias do Bacurau e eu acho que a ideia do museu foi um grande momento de sabe aquele momento que chega uma boa ideia quando você está escrevendo alguma coisa porque não só deixaria muito claro para o espectador que essa comunidade é pacífica na verdade um museu conta a história dura e violenta que faz parte daquela comunidade mas as armas estão guardadas no museu e não só isso se você olhar a identificação das armas passa um pouco rápido mas na tela de cinema era possível ver talvez uma tela grande televisão são armas na verdade americanas então é como se a própria indústria americana se voltasse contra ela própria porque você tem Colts você tem Winchesters acho que tem na verdade uma arma alemã mas a maior parte delas são armas americanas e que são usadas para matar os estrangeiros cuja maioria é americana e Kleber a última pergunta confessando aqui a criação do roteiro com você quando a gente pensou em te chamar para participar dessa temporada a gente conversando uma ideia que veio muito rápida para a gente é não vamos chamar o Kleber para falar de distopias pensando no som ao redor e de utopias para falar com o Bacurau e aí a gente viu uma entrevista sua com o Leon Schwartz que você foi categórico Bacurau não é uma utopia eu queria que você comentasse um pouco sobre eu não acho que é uma utopia porque eu consigo ver uma comunidade como aquela no sertão funcionando de uma maneira muito semelhante a que nós apresentamos no filme eu acharia uma utopia se a comunidade tivesse mil pessoas eu acho que não seria possível ter aquele grau de compreensão mútua e organização interna a gente conversou muito sobre isso eu e Juliano e a gente usou muito o exemplo dos nossos amigos claro nós não temos uma bolha de 80 Bacurau na nossa cabeça tem 80 pessoas ou 90 pessoas ali naquela comunidade a gente não tem uma bolha de 90 amigos a gente tem uma bolha de 15 e 20 amigos que são pessoas que a gente adora ama respeita e que e que são pessoas muito justas e muito corretas e que é a nossa é o nosso é o nosso jeito de nos relacionar com as pessoas próximas que a gente gosta é a nossa bolha e eu não acho que é uma utopia são todas pessoas reais elas são pessoas de verdade que trabalham de verdade que pensam coisas de verdade que tentam ajudar as coisas de alguma maneira é então eu não acho Bacurau uma utopia de forma alguma eu acho que tem muitos aspectos inclusive que foram confirmados na na pesquisa de locação na filmagem é nós nos envolvemos tanto com esse filme que aos poucos o filme foi todo confirmado por pessoas que a gente passou a conhecer por causa do próprio filme a presença de livros em salas de estar a presença de pequenos museus em várias localidades que a gente foi às vezes um museu era uma casa na sala de estádio uma senhora todas essas pequenas coisas que mostram que tem um Brasil incrível existe um Brasil incrível que nesse momento está meio ofuscado por um Brasil horroroso um Brasil muito muito escroto que ganha muito espaço na mídia até pelo as pessoas estão muito alarmadas então por estar todo mundo tão assustado e alarmado as pessoas terminam replicando muito dessa sujeira mas existe um Brasil muito incrível e eu acho que Bacurau teve como raiz dessa distopia um Brasil muito incrível de pessoas muito incríveis e a distopia foi construída em cima disso o que é que aconteceria se pessoas que não entendem nada disso vêm aqui só para depredar só para destruir só para matar e isso infelizmente não é uma ideia original não é eu e Juliano que inventou isso isso faz parte da história das civilizações isso está em Canudos isso está na guerra do Vietnã isso está na União Soviética invadindo o Afeganistão depois os Estados Unidos invadindo o Afeganistão Atila Uno enfim Hitler na segunda guerra enfim tudo isso faz parte de Bacurau mas a essência é o Brasil um bom Brasil Kleber chegamos ao fim do nosso programa queria agradecer imensamente sua participação aqui no nosso podcast do Sesc Pompeia foi um prazer conversar com você e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo aí esse foi Distópicos e Utópicos programa dirigido pelo Thiago Teodoro a edição é do Felipe Dantas eu sou Rafael Miranda apresentador e roteirista sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook e em nossos canais no Youtube e no Google Podcast muito obrigado e até a próxima e até a próxima